Pô, como eu Fiquei curioso Saber como é que tu matou a pomba sem querer, cara Ela morreu Morreu Talvez, sei lá Porque as pombas não ficam nos lugares muito confortáveis Tá ligado? Antes de aparecer Ela fica na manga, ela fica aqui dentro Da camisa, do frac Tá ligado? E no meu caso, era nessa mesma casinha, cara Ela foi aparecer, apareceu morta Aí quando estourou o balão, ela caiu morta Caiu um cadáver, igual na casa do Areque Caralho, aí tu Nossa, que merda Olha só, temos um cadáver Criançada chegou em casa Traumatizada Não quero mais ver mágica Tu já passou Já teve algum, tirando esses aí de bicho Tu já foi fazer um bagulho Que deu errado e foi escroto Ao vivo no programa do Ratinho Eu já fui umas 10 vezes lá no Ratinho Foi o Ratinho que fez Porque assim Galera não sabe disso Meu primeiro canal no YouTube É de 2005 ou 2006 Que eu postava os vídeos dos meus shows Das minhas apresentações à TV Pra eu linkar no meu site E vender meus shows, tá ligado? Então eu tinha meu canal lá Só que às vezes eu postava vídeos de outros mágicos também Então quando eu fui criar o meu canal que eu tenho hoje Eu ia usar aquele Que já tinha os inscritos e tal Só que não dava pra monetizar Aí eu criei esse novo e apaguei o antigo pra não conflitar E aí em 2012 Eu não tinha o canal ainda O Ratinho me chamou pra ir lá E aí, mano Foi, tipo, fiz uma mágica lá Todo mundo gostou E os caras Ai, no outro dia fechei show e tal E aí meu Facebook bombou Maneiro E foi aí que eu comecei a criar um público Tá ligado? Foi antes de eu ter o canal Eu já tinha uma galerinha ali Do programa do Ratinho Eu já fui no Qual é Seu Talento Tá ligado? Que era aquele Do Miranda, do Gordão Não passei Foi uma merda Os caras me zoaram Pô, essas mágicas aí eu também faço Traz outro mágico Apertou o vermelho assim, tá ligado? Porque você vaza daqui Mal que o show foi ruim? Tu foi mal? Não, foi bom Foi legal Só que não foi um nível pra passar de fase na época Isso foi em 2010, 2009 Eu acho que eu não era nem maior de idade ainda Então E aí no programa do Ratinho Eu já tinha ido algumas vezes Tinha sido sempre da hora Toda vez que eu vou lá O Ratinho Pô, Barbieri Que da hora Eu sempre gosto quando ele vem aqui Aí eu fui e falei Mano, dessa vez Eu vou meter o louco Eu vou fazer uma mágica fodona lá Cheguei, mano Tava maquiado Tipo o Nick Six Do Motley Crue Assim, bem Merlin Manson Bandana Cheguei com aquela áurea de Mano, eu vou fazer um bagulho macabro Aqui pro CESTA Uma jaqueta estranha Aí eu falei Ratinho Sai da sua mesa Pessoal Valentina Todo mundo sai daí Dá espaço pra mim Que eu vou fazer um bagulho perigoso Subi na mesa do Ratinho Com os dois pés Subi na mesa dele Qual que era a mágica? Eu ia pegar uma lâmpada Botar num saquinho de ziplock Essa lâmpada ia começar a acender Com o poder da mente E ia explodir Pô, legal Mas não era pra tanto, tá ligado? Não é perigoso pra eu fazer tudo aquilo Já criei uma expectativa muito maior Do que era pra mágica, tá ligado? É melhor você criar menos expectativa E superar Não satisfeito A lâmpada não só não acendeu Ah não, ela acendeu Só que eu não vi que tinha um câmera Embaixo de mim, filha da puta Explanando o esquema Porque, mano, é muita câmera, tá ligado? Eu fico ligado no retorno Mas eu nunca sei qual que é o retorno Que tá indo pro ar Tem o retorno de muita coisa Tem muita tela de retorno E aí eu tipo, mano Eu não sei Só vi depois Era ao vivo Putz E aí o câmera aqui embaixo Pegou o aparelhinho Que tinha atrás Do bagulho que fazia acender E ainda a lâmpada Que era pra explodir Não explodiu Então foi uma puta mágica bosta E que eu criei toda Um hype Mano Andei o ratinho Sai fora da mesa dele Será que tem isso na internet? Eu queria mesmo Não Mano É o único vídeo meu Em televisão Que não tem na internet, cara Não sei porquê Como tu é sortudo Sortudo pra caralho Tinha um mágico Que não gostava de mim Que tinha esse vídeo Agora sabendo disso Eu acho que ele vai soltar Vai soltar Posso soltar aí, mano Eu quero reagir O bagulho O Vierini O cara não gosta de mim Eu falo O Vierini Se você tiver esse vídeo Posta aí pra nós, tá ligado? É, posta mesmo Posta o mimar E aí eu saí de lá Achando que tinha sido da hora Mas nem tanto Porque não quebrou Mas acendeu Aí, mano Entrei no Facebook Ah, deu pra ver Que merda de mágico, velho Volta pra Hogwarts Tá ligado? Volta pra Hogwarts Caralho Mas isso não é comum, vai? Senão você seria um mágico de merda Não, não é comum Ah, cara Todo mundo É que assim O Supla veio aqui, tá ligado? Se ele erra uma nota Foda-se Ele pode errar Tem profissões que você pode errar Não tem problema O mágico não pode Tá ligado? Se o mágico errar um negocinho E a galera perceber Já estragou tudo, tá ligado? Estragou tudo Estragou o que veio antes Estragou o que veio depois Então o mágico não pode errar Só que acontece Os melhores do mundo já erraram Tá ligado? Só que você tem que treinar O máximo possível Pra cada vez você errar menos Ou talvez Quase nunca errar, tá ligado? E aí tem muito Você diria que Quantos por cento das máscaras que tu fazem Tem a ver com Que tu faz? Que tu faz? Tem a ver com De onde eu tô olhando? Bastante Bastante Só que Essa do baralho que a gente fez aqui Não tem nada a ver Não, podia ter 300 pessoas aqui em volta Que ia ser Até mais da hora Quanto mais gente assistindo Mais da hora é Porque às vezes É igual o stand-up, cara Às vezes a risada de um Contagia Então às vezes a expressão de um Faz o resto Pô, realmente foi da hora mesmo Foi muito louco Os caras começam a debater Tá ligado? Então é da hora Algumas ter Quanto mais gente melhor Agora quando tem uma limitação de ângulo Que a gente fala Então tem as mágicas Que você pode fazer 30 graus Que é só pra uma pessoa Tem as mágicas que são 90, 180 Tá ligado? Então eu não gosto muito De fazer essas mágicas Porque eu faço na rua normalmente Então Quanto mais liberdade de ângulo Eu tiver Pra mim melhor Que eu começo a fazer mágica na rua Pra duas pessoas Deu 10 minutos Tem 50 assistindo Tá ligado? Vira Vira uma atração o bagulho Principalmente quando a galera Vê que tá filmando Que sabe que não vai ter que pagar Porque se eu vou fazer mágica Sem filmar A galera acha que vai ter que pagar Ninguém para pra assistir Tá ligado? É, lá no Largo da Carioca Tinha esses caras Aí eu não parava não Pego os caras Ficavam chamando É ele aqui Eu entrava na frente Pô, parceiro Tô atrasado Tô atrasado Tô atrasado Porque Pô, até queria ver uma mágica Mas vou ter que pagar Então eu não quero ver mais Tá ligado? Então eu tento o máximo Quando eu chego pra abordar a pessoa Eu falo Ó, tem um canal no YouTube A gente tá gravando Não quer participar Não vou fazer pegadinha com você Nada Você não tem que pagar nada Tem que avisar Todo um pré-relatório Um protocolo Olha só, tá vendo esse bagulho aqui Então, lê aí Que eu já cansei de falar É, porque senão o cara fica com medo Mágica Pô, nunca ninguém fez mágica Pra mim no meio da rua Esse cara Dá mais com essa cara de doente Tatuado É, eu cheguei e olhei assim Caralho, o Crisende Não falei Crisende Que eu não lembrava o nome dele Tá ligado? Tanto que eu te perguntei Sim, sim É, eu já tô acostumado Mas o Crisende Ele coloca uns lápis É, só faltou pintar o olho É que o Crisende Ele é um cara Que ele tem a mesma bagagem Cultural, digamos assim Que eu Que ele é um cara Que veio do hard rock Tá ligado? Ele é um cara Que teve banda de hard rock Às vezes ele faz participação Com o Korn, por exemplo Maneiro Tá ligado? A música Mind Freak Que é do especial dele O Korn que fez Então, ele é um cara Que tem as mesmas referências Que eu Aí acaba que a gente Acaba tendo o mesmo visual E tal Eu acho ele um cara da hora Às vezes Ele sabe apresentar o bagulho bem Às vezes ele é da hora Às vezes ele é da hora Não, mas Ah, porque ele se propôs a fazer Ele mandou ir pra caralho Tá ligado? Ele chegou no topo Ele é o cara que andava Em cima d'água também? É ele? Ah, ele O próprio Mr. M Já fez essa Já ensinou essa Jesus fez uma vez Só que não tem vídeo, né? Só que o dele foi mágica De verdade Ponto pro Crisende Ponto pro Crisende Ponto pro Crisende Ponto pro Crisende